O-TÁ-RIO O-TÁ-RIO Esgranado, bocó, lambão, apoucado, desvalido, inepto, insignificante, asno, alienado, bronco, abjeto, trouxa, maninelo, mesquinho, cretino, zemané, retardado, burro, babaca, imbecil, boçal, babão, pateta, tapado, tolo, quadrúpede, anta, parco, pato, lambibotas, bestalhão, canhestro, acovardado, aparvalhado, desmiolado, desequilibrado, demente, desajeitado, maníaco, arrastado, banana. Falta alguma palavra? Diz aí pra gente nos comentários. E quer ver mais vídeos? Então se inscreve no nosso canal. Falta alguma palavra? Diz aí pra gente nos comentários.